Olá pessoal, hoje eu estou de volta para estar fazendo para vocês uma tag. Uma tag que eu gostei muito, porque serve para a gente se conhecer melhor. Essa tag se chama 5 fatos que vocês não sabem sobre mim. Eu vi ela no canal de Gracie Cavalcante. É uma garota brava, simpática, extrovertida e eu gostei muito dela. E depois eu fui olhar outros vídeos dela e gostei muito, me interessei dos seus vídeos e do seu canal. Um beijo, Gracie. Bom, eu vou estar começando agora essa tag e vou mostrar, falar um pouco para vocês quais são as coisas que vocês não sabem. Primeira coisa que eu acho que eu não falei em nenhum outro vídeo meu, é que eu sou de Salvador de Bahia. Eu sou brasileira, vocês sabem, mas que eu sou de Salvador de Bahia, eu tenho 8 anos, vai fazer 9 que eu estou aqui. Eu moro em Roma. Primeiro eu vim porque minha irmã precisava de ajuda com uma pessoa para ficar com seu filho pequeno. Depois eu conheci meu marido, a gente se casou e hoje a gente tem um filho de 3 anos. A gente tem 5 anos de casado e um filho de 3 anos de idade. Outro fato que vocês não sabem sobre mim é que eu tenho um horror de larga ticha. Não me pergunte por que, eu não posso, detesto, odeio larga ticha. Me veem brívida quando eu vejo uma larga ticha, ainda que esteja a quilômetros de distância. Meu marido se acaba de rir porque quando a gente viaja, a época de vagança, que tem lugar muito verde e tem lugares que tem muito verde, tem as larga tichas. E meu marido ri, ri a beça comigo porque eu tenho medo de larga ticha. Eu tenho, às vezes eu tenho medo de larga ticha. Outra coisa que vocês não sabem sobre mim, a propósito, que eu estou tocando no cabelo, é que esse meu cabelo é station. Aqui é um station, um alongamento que eu coloquei. E eu não consigo viver sem. Meu cabelo, ele não é curto. Meu cabelo é mais ou menos aqui assim, o meu próprio. Só que eu, quando eu vim pra cá, no Brasil eu usava sem. Eu usava ele, meu cabelo normal, que era aqui assim. Só que quando eu vim pra cá, eu acabei colocando as ticha e hoje eu não consigo, sou tão habituada, tão acostumada que eu não consigo viver sem. Outro fato que vocês não sabem sobre mim, é que eu era, desculpa, eu estou olhando aqui no papel, vou conseguir me lembrar tudo. É que eu era chefe de cozinha. E aí uma amiga minha tinha que, ela era chefe de cozinha, de uma multinacional, e precisava de uma pessoa pra ela colocar no lugar, porque ela ia tirar 30 dias de feitos. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a cozinhar com ela. Aí eu fiquei, esses 10 dias, depois de ela sair, eu fiquei 30 dias, o mês das férias dela. Quando ela voltou, o pessoal teria que me mandar embora, ao invés do pessoal gostou de mim e me assumiu. O oposto de me assumir como auxiliar de cozinha, me assumiram como chefe de cozinha e colocou ela como auxiliar. Engraçado, né? Só que como a gente, é, somos amigas, amigas próprias, não tem, não tinha rivalidade, não tinha nada entre a gente. A gente se deu super bem, porque continuou a mesma coisa. Ela não ficou triste, porque ela não foi rebaixada de trabalho, de estipêndio. Não foi rebaixada na carteira dela. E o acordo do pessoal é que a responsável de tudo seria eu. Só que depois, eu fiquei lá, mais ou menos, uns 6 meses, um ano, uma coisa assim. Depois eu saí, porque eu arranjei uma outra proposta melhor. Outro fato que vocês não sabem sobre mim, é que eu tenho uma mania terrível de colocar sabonete na gaveta. Sabe aquele sabonete que a gente compra no Brasil? Porque aqui na Itália, geralmente, a gente usa muito sabão líquido. É difícil você ir na casa dos italianos e encontrar eles com sabão, bem cheiroso, de lavanda, aquele com os perfumes intensos, fortes. E coloca, aí quando você abre o armário e vem aquele perfume assim, é ótimo, é maravilhoso. Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. É uma tag rápida, breve. Um beijo grande. Guardem meu canal. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim. Visitem meu canal e se inscrevam pra mais novidades. A propósito, eu vou estar mostrando pra vocês que no próximo vídeo eu vou estar falando de um Givaway que eu vou estar fazendo, ok? Então, aguarde, tem novidades. Dá uma olhadinha no meu canal porque eu vou fazer um Givaway internacional. Mesmo eu estando aqui em Roma, as meninas que estão no Brasil podem participar tranquilamente. Vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo, ok? Um beijo e até a próxima.